Música Nós viemos até a cidade de Redenção, a informação que se tem é que houve um duplo homicídio. Nesse momento a gente chega aqui a rua Capitão, Tibúcio, Holanda, no bairro Boa Fé. Observem ali mais a frente, uma área isolada, possivelmente. Uma das vítimas teve sua vida ceifada aqui, a polícia já por aqui, marcas de sangue no local. A informação é, dois homens foram assassinados. Vinham aqui nessa rua, no momento em que eles passavam por aqui, estava acontecendo uma comemoração. Isso mesmo, algumas pessoas estavam fazendo uma celebração, uma coroação católica. Muitas crianças trajadas de anjos e, segundo informações da população, foi um aperreio. Pensavam até que era fogos, mas quando foram perceber, era bala, barulhos de disparos. A primeira vítima que caiu neste local aqui, que já foi recolhido, trata-se de Francisco Luciano da Silva, de Oliveira, de 32 anos. Ele ia em companhia de Edileudo da Silva Farias, de 30 anos. Esse Edileudo é conhecido como Leudo. As informações é que ele é ex-presidiário. Ele é ex-presidiário, responde a 157, também está envolvido naquele assalto que teve em Baturité ao banco. E vinham os dois caminhando aqui, quando o primeiro, Francisco Luciano da Silva, foi assassinado aqui. Ao lado ali, um campo de futebol, onde o Edileudo, conhecido como Leudo, correu até mais à frente ali, onde estão aquelas pessoas ali, e caiu em um buraco. Após ter caído em um buraco, o assassino executou cruelmente com alguns disparos. Nós iremos agora até o local, onde a perícia já está fazendo os primeiros levantamentos no corpo de Leudo. Observe aí o corpo de Edileudo da Silva Farias, de 30 anos, que foi assassinado. Nós estamos nesse momento no campo de futebol, onde ele correu, tentando fugir. Caiu neste buraco aqui, quando foi arrastado de dentro do buraco para fora. E a gente observa a movimentação de muita gente aqui. A polícia também já está por aqui. Nós iremos procurar aqui o subtenente Tabosa, que tem maiores informações, ou mais informações, a respeito desse duplo homicídio que choca a cidade de Redenção. Quais as informações que a polícia já tem até o presente momento? É, fomos acionados para o local. E segundo as informações aqui dos populares, vários indivíduos em um veículo, possivelmente um Siena preto, então um ronda cívico preto, quatro portas, com vários indivíduos armados. Chegaram e efetuaram disparos contra uma pessoa aqui próxima, que foi a óbito, conhecida por Nena. Em seguida, esse aqui correu e foi perseguido pelos mesmos, e também foi atingido, chegando também a óbito. Nós já chegamos ao local, já fizemos todos os levantamentos, temos informações do acusado, repassando para todas as patrulhas locais, as cidades vizinhas, está sendo feito todo um patrulhamento, o acessível, no intuito de localizar e prender os acusados, ok? Os acusados já são velhos conhecidos da polícia, é isso? Bem, temos informações, essas, e vai ser repassado para a delegacia. O nome dos supostos acusados, não podemos repassar agora, mas possivelmente, posteriormente, faremos a prisão deles, ok? E esse aí, o Ed Leudo da Silva, que perdeu sua vida aí, no caso foi assassinado, ele tinha passagem pela polícia? Tinha, o Leudo já era conhecido nosso aqui, do Pilatão Redenção, em envolvimento, inclusive até no assalto do banco de Baturité, que ele foi preso recentemente com outras pessoas, e é uma linha de investigação, ok? O assalto do banco de Baturité, as pessoas que efetuaram disparos, talvez, tenham envolvimento também nesse assalto. E o outro, no caso, o Francisco Luciano Nena, conhecido como Nena, que vinha com ele, também era ex-presidiário, tinha envolvimento da polícia? Não, até o presente momento, não temos nenhuma informação sobre o Nena, através desse óbvio, nada consta no momento ainda. No caso, vinha com ele caminhando, levou o azar e foi assassinado, é isso? Exatamente, a informação é que ele se encontrava junto com o Leudo, e talvez uma queima de arquivo, né? Uma certeza de conta, talvez, uma certeza de conta. Então tá aí, esse foi o desfecho aqui desse duplo homicídio, que vocês observam nas imagens aí, ó. Francisco de... o corpo de Francisco Luciano da Silva de Oliveira, de 32 anos, nesse momento sendo removido pela equipe da Perforce aí, até o Rabecão do IML, para que o mesmo seja levado ao Instituto Médico Legal, para que seja feito mais investigações no corpo. Nós falamos com o perito que fez os levantamentos no corpo dessas duas vítimas, o Francisco Luciano da Silva, de 32 anos, foram três perfurações, duas na cabeça e uma nas costas, que transfixou o peito. E o Ed Leudo da Silva, Farias, de 30 anos, esse que estava aqui, alguns instantes atrás, no campo do futebol, que correu tentando fugir, foram nove disparos, perfurações na cabeça. Com imagem de Lucia Costa, Gilson Salles, para a sua TV Metrópole.